Item 11, processo 48.500.819.2011.23 Resultado parcial da audiência pública nº 85 de 2013, instaurada para colher subsídios adicionais à proposta de aperfeiçoamento da regulação da contratação de energia elétrica por consumidores no ambiente de contratação livre da CL. Diretor-relator, doutor André Pepitone, informe que há pedido de sustentação oral. Bom, na 48ª reunião pública ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2011, a diretoria colegiada instaurou a audiência pública nº 79 para o intercâmbio documental para incorporar em documento único as disposições aplicáveis à comercialização de energia elétrica para consumidores no ambiente livre. A extinta Superintendência de Estudos do Mercado, então por meio da nota técnica 66, analisou as contribuições recebidas na audiência pública nº 79 de 2011. E por intermédio da portaria 455, o Ministério de Minas e Energia aprovou as diretrizes atendentes ao registro ex-ante de contrato de compra e venda de energia elétrica. A medida provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, depois convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, altera o prazo mínimo para os consumidores especiais retornarem ao atendimento sob as condições reguladas. E por considerar as inovações legislativas, a extinta 100, mediante a nota técnica 92, completou a análise apresentada na nota técnica 66. O Conselho Nacional de Política Energética editou a resolução CNPE 3, de 6 de março de 2013, que fixa, entre outras, diretrizes para formar preço. E por meio da portaria do Ministério 185, o MMA aprovou diretrizes para a sessão de montantes de energia elétrica e de potência contratados no ACL. E, diante de alterações no arcabouço regulatório do ACL, a extinta 100 emitiu a nota técnica 102, de 2013, na qual recomendou realizar a audiência pública complementar para colher subsídios acerca de novos dispositivos incorporados à proposta de audiência pública. E na 27ª reunião ordinária, realizada em 23 de julho de 2013, o colegiado instaurou a audiência pública 29. E, em decorrência dessa decisão, então, foi publicado o aviso de audiência pública 85, de 2013. Após o período de contribuições, por considerar o consenso relativo à possibilidade de as distribuidoras reduzirem montantes equivalentes ao contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, decorrente de leilões de energia provenientes de empreendimentos existentes, provindos do exercício de consumidores especiais da opção de compra de energia no ACL, A SRM, então, mediante a nota técnica 46, de 11 de fevereiro de 2016, analisou as contribuições relativas a esse tópico e recomendou a aprovação dessa possibilidade via resolução normativa. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e essa relatoria reuniu-se em 18 de novembro de 2015 com representantes da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Bracel. E, por intermédio de carta de 28 de março de 2016, a Bracel questionou a possibilidade jurídica de que as novas regras, eventualmente aprovadas em decorrência da audiência pública 85, fossem aplicadas aos CCR já assinados, vigentes, em razão de êxitos obtidos em leilões de energia existentes realizados. Isso aqui ficou muito claro na sessão em que pautei esse processo, onde tivemos diversas sustentações orais abordando esse tema. Por sua vez, a COGEM e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar Única, por meio de carta, solicitaram que a nova norma não atinja os contratos celebrados em data anterior à sua publicação, na premissa de que a devolução de CCR vigente somente é permitida na migração de consumidores potencialmente livres e não na hipótese de migração de consumidores potencialmente especiais. A pedido dessa relatoria, então, a Procuradoria, por meio do parecer 219, de 2 de maio, analisou os argumentos apresentados pela Abracel. Essa relatoria se reuniu em 5 de maio com representantes da EDP e em 3 de maio com representantes da CPFL de energia. E por intermédio de carta de pedido de reconsideração, de 11 de maio, protocolado no dia 12, a EDP pleiteou que a regulação a ser aprovada no decurso desse processo preveja explicitamente que a sobra de energia decorrente das reduções de mercado até 4% e que a sobra de energia decorrente da migração de consumidores ao ACL, convencionais ou especiais, sejam tratados como sobrecontratação involuntária para as distribuidoras que não mais possuem seus portfólios CCR de energia existente. E, mediante petição protocolada em 16 de maio, a Abracel apresentou considerações quanto ao parecer da Procuradoria. E, por meio de carta de 16 de maio, a Abrage apresentou considerações quanto à possibilidade de redução unilateral por parte das distribuidoras dos montantes comercializados em CCRs. E, também, por intermédio de carta de 16 de maio, a Abracel solicitou a juntada aos autos de parecer emitido pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ilmar Galvão. Assim, senhores diretores, em 17 de maio, na 17ª reunião deste colegiado de 2016, então submetiu o processo à deliberação do colegiado, oportunidade na qual, após as sustentações orais de diversos agentes e associações de agentes setoriais e profícuo debate que promovemos aqui entre os diretores, decidi retirar o processo de pauta para aprimorar a análise e, consequentemente, aprimorar a proposta. Por meio de carta de 25 de maio, a Abracel apresentou contribuição adicional conforme a sustentação oral realizada naquela sessão, é o relatório. Então, existem cinco pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Marco Delgado, diretor da Abracel. Bom dia a todos os diretores presentes. Primeiramente, a satisfação participar dessa primeira reunião, nessa nova dos instalações, muito mais efetivas e mais confortáveis. Bem, sobre o assunto em tela, dada a sua importância, a gente só queria reiterar o que apresentamos naquela ocasião, onde as distribuidoras têm a tranquilidade de que é um direito, mas também observamos que o contexto que há, a discussão, há um potencial litígio, uma potencial judicialização. Então, fizemos a manifestação colocando que, em condições gerais, a regulamentação deve ser implementada, e, enquanto ela não tem a sua efetividade, é que haja um tratamento para as condições, às distribuidoras, no tocante, a potencial ou resultante sobre a contratação involuntária. E se estende a essa observação também, às distribuidoras que não têm a energia existente, conforme demonstrado em outras ocasiões, a devolver. Então, a essas distribuidoras também deveria estar instruído um processo de análise específico sobre a pertinência do eventual sobre a contratação involuntária. E eu faria um último destaque aqui, até para chamar a atenção, o quão complexo é toda a discussão de alteração de um modelo setorial ou de toda a possibilidade de ampliações de mercado. É muito imbricado, várias consequências, a visão tem que ser bem integrada. Então, estamos num pequeno detalhe, mostrando como que isso pode se potencializar. Então, nós pedimos razoabilidade, cautela, nessas frentes, buscando, obviamente, o equilíbrio, o seguimento e o interesse da sociedade. Era isso que nós gostaríamos de destacar. Muito obrigado. Convido o doutor Sidney Simonadio, vice-presidente da Eletropaula. Pronto. Então, agora sim. Então, agora em bom som, muito bom dia a todos. O que eu gostaria de colocar aqui, uma breve apresentação, não vou tomar os cinco minutos, não. Mas nós tivemos, e isso é do conhecimento de todos, nós tivemos a tempestade perfeita. Num momento em que a gente tem a retração do consumo, em 2015, em 2016, a gente tem, ao mesmo tempo, uma alta de tarifas. Então, a situação econômica puxando o consumo para trás. A alta das tarifas também estimulando que o consumo ande para trás. E, por fim, o mercado livre, uma derrubada, uma derrubada de preços, até contra-intuitiva no mercado livre, na medida em que a gente não percebe as vazões melhorando, na medida em que os reservatórios não estão com os seus valores cheios. E isso, então, acaba levando a o quê? A uma migração em massa de consumidores especiais. O setor elétrico, no passado, já chamou, usou alguns nomes para chamar algumas coisas aí, e teve problemas. Eu me lembro, por exemplo, da época em que nós, no meio do racionamento, criamos os encargos de emergência, que era aquele valor que a gente pagava a geração colocada de emergência ali. Essa palavra, encargos, acabou levando a interpretações inadequadas e muita gente aí fora entendeu que aquilo era encargo, que encargo era, portanto, tributo, e que se tributo fosse, só valia no ano seguinte, e as distribuidoras tiveram uma enxurrada de ações naquela época, de tributaristas buscando uma defesa para aquilo, e a gente gastou um tempo danado para explicar que encargo não era tributo, na verdade era compra de energia, e assim vai. Eu, quando olho para isso daqui, não consigo deixar de lembrar daquela época. Por quê? Porque nós estamos chamando de clientes especiais, mas especiais quem? Especial o cliente livre. Então, na verdade, nunca existiu cliente especial, o que existe é o cliente livre. E o regramento do cliente livre está bem colocado, está bem definido. Nós hoje aqui estamos discutindo, no fim das contas, que regramento dá para o dito cliente especial. Quando a gente olha para... Essa questão já vem de algum tempo, quando a gente olha para a manifestação de vários juristas, a manifestação importante da procuradoria da agência, é no sentido de que não tem o cliente especial, o cliente especial é o cliente livre. E aqui que vão... Então, isso já aconteceu na manifestação de 2012, aconteceu agora, novamente, na manifestação em 2016. Então, o entendimento é de que não tem cliente especial, o cliente é livre. Em sendo livre, o regramento já existe. Qual é, então, o que é o nosso entendimento? Então, se nós temos a migração desse cliente, o que diz o regramento do cliente livre? Diz que nós temos a redução contratual. Então, nós temos agora, nós estamos neste momento com uma situação, um passado que já existiu, que já veio de janeiro até agora, onde a redução contratual não aconteceu, e um futuro que tem daqui para frente. A nossa posição é a seguinte, que desta reunião de diretoria em diante, seja dado o regramento do cliente livre. Aplique-se o regramento do cliente livre. Bom, e o que a gente faz com o passado? Olha, o passado, a certeza que nós todos temos é o seguinte, o passado não é da distribuidora de energia elétrica. Isso que aconteceu, a migração que devia ter ocorrido e não ocorreu, esse passado não é da distribuidora de energia elétrica. O mercado que a gente fala da distribuidora de energia elétrica é o mercado de conexão, é o mercado de atender o cliente. Agora, o mercado de consumo, esse não é da distribuidora. Então, uma proposta para tratar o passado seria exatamente tratarmos o passado. Olha, esse período que ainda estávamos decidindo que tratamento dá para o cliente livre, também apelidado de especial, é a declaração de... foi involuntário, a distribuidora não trabalhou para que isso pudesse acontecer. Então, essa é a nossa colocação. Daqui para frente, redução contratual, daqui para trás, no período para trás, que seja involuntário. Nós ainda temos uma... entendemos a dificuldade da agência e tudo, e temos até uma outra proposta, pode ser o seguinte, que até um momento futuro, que se decida, novos leilões e coisas assim, que esse período, então, também seja considerado involuntário. Mas, a mensagem final aqui no... falei que não ia falar 14 minutos, tem lá, faltam 10 segundos, tá? Nos 10 segundos, tá? O cliente é livre, e o regramento existe, ele não é da distribuidora. Obrigado. Convido o doutor Alexandre Nogueira, diretor da Energiza. Bom dia, cumprimento a mesa. Como as duas manifestações anteriores, a gente também queria manifestar aqui, desse ciclo vicioso, né? Um ano de conjuntura econômica desfavorável, queda de mercado, saída em massa, em consumidores, e isso só vinha prejudicar. Então, a nossa manifestação é que, daqui pra frente, seja feita essa devolução, e ir pra trás, como disse o Sidney, considerada exposição involuntária. Muito obrigado. Convido o doutor Alexandre, Aldo Peçanha, gerente de regulação da Enel Brasil. Bom, bom dia, senhores diretores. Eu trouxe aqui um... Como é que eu mudo aqui? Bom, eu trouxe aqui um gráfico pra mostrar o que tá acontecendo, como exemplo, na Coelce, e acredito que, que nas demais distribuidoras, tá acontecendo o mesmo efeito, tá? Então, esse ano, de janeiro até dezembro, a gente tá prevendo a migração de 83 consumidores, pra esse mercado de fonte alternativa, tá? isso dá, até o final do ano, cerca de 2% do requisito, da necessidade de contratação da distribuidora, ou seja, nesse momento, onde a gente já tem a economia, onde a gente já tem as altas tarifas do consumidor cativo, ou seja, da ATE cativa, que dando um incentivo econômico pro consumidor migrar pra esse mercado, você ainda tem essa alteração, essa migração em massa, pressionando ainda mais o tema da sobrecontratação das distribuidoras. E aí, concordando com os colegas que me antecederam, eu entendo que esse modelo de contratação vigente do mercado regulado, a migração de consumidor pro mercado livre, seja de fonte incentivada ou não, isso nunca deveria ter ficado com a distribuidora, acho que esse é um espírito que sempre esteve embutido ali, sempre se quis dar um tratamento aí pra proteger a distribuidora dessa migração. Até peguei o último parecer da Procuradoria, que eu acho que tratou bem desse tema, ele coloca aqui o resultado que se pretende alcançar com o artigo 29 do decreto, seria proteger a distribuidora da sobrecontratação decorrente da migração do seu consumidor para o mercado livre. Então, nesse contexto, e considerando também a colocação do Delgado, de que há um potencial conflito, litígio, a solicitação é dar um tratamento de sobrecontratação involuntária pra esses consumidores que migrarem, e também olhando o passado, de janeiro pra cá, onde o tema ainda não estava regulado, que também fosse considerado como uma sobrecontratação involuntária. Era só isso que eu tinha pra colocar, muito obrigado. Por fim, convido o doutor Fernando Bendonça, gerente de regulação da Equatorial Energia. Bom dia a todos. Na atual situação hoje da sobrecontratação das distribuidoras, a gente vê que a gente não tem hoje um mecanismo ainda que possa solucionar um problema que agravou no ano de 2016. E como os demais colegas aqui já falaram, a adequação de um cliente em razão desse migrar para o setor livre, seja ele potencial ou livre, ele é, de qualquer maneira, um esforço de redução contratual que as distribuidoras têm. E aí a gente pede uma alternativa de ser considerado a parte dos clientes especiais como uma sobrecontratação involuntária devido ao grande esforço das distribuidoras que elas vêm feitas. Na nossa área de concessão, a gente tem hoje uma grande quantidade em torno de 150 clientes até o final do ano migrando da área para livre onde a distribuidora fica com aquela parte contratual. Isso a gente embasa o próprio decreto 5163 que diz que quando o próprio cliente, seja ele abandona a condição de cativo para livre, seja ele como potencial ou livre, ele tem a condição de ser favorável para uma redução. A própria Procuradoria nas suas manifestações favoráveis já deu dois parecês em 2012 e 2016 mantendo essa condição de redução contratual. E a gente deixa o pedido de ser considerado ou uma redução ou uma supercontratação involuntária no caso dessas obrigações. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria analisou a proposta objeto da audiência pública por meio do parecer 219 de 2016 Preliminarmente a Procuradoria reiterou a manifestação já exarada em 2012 opinando no sentido de que o decreto 5163 de 2004 já permitia a redução do CCR de energia existente das distribuidoras em caso de migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre Para a Procuradoria a expressão consumidor potencialmente livre prevista no artigo 29 do decreto deve ser entendida como todo e qualquer consumidor que possa migrar para o mercado livre seja adquirindo energia de fonte incentivada ou não incentivada afastou-se uma interpretação meramente literal e adotou-se uma interpretação lógica e finalística do decreto Com relação à possibilidade de aplicação imediata da nova regra de comercialização aos contratos já assinados e vigentes a Procuradoria ressalta que a cláusula contratual que confere à distribuidora a faculdade de reduzir o montante contratado em razão da migração de consumidores não tem característica de cláusula econômica mas sim natureza regulamentar Todavia cada diretoria entenda que a cláusula possui aspecto econômico deve-se então limitar sua aplicação aos novos contratos respeitando os contratos vigentes do mesmo modo ainda assim não há óbvio jurídico para que a diretoria module a aplicação da proposta com fundamento em sua discricionariedade técnica estabeleça o momento em que a norma terá eficácia assim a Procuradoria avistou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria então em relação em relação a possibilidade da distribuidora local reduzir montantes equivalentes dos CCAR de energia existente em razão da migração dos consumidores especiais para o ACL constante do artigo 28 da minuta de resolução submetida à audiência pública foram apresentadas quatro contribuições das seguintes agentes setoriais a BRAD AES Neo Energia e CPFL Paulista As contribuições foram analisadas pela SRM na nota técnica de número 46 de 2016 na qual destacou que a possibilidade de reduzir CCAR de energia existente em decorrência da migração de consumidores especiais para o ambiente livre fora consignada já na nota técnica 66 de 2012 da extinta 100 A superintendência observou ainda que a Procuradoria mediante o parecer 260 de 2012 concluíra que o decreto 5163 já permite a redução dos CCAR de energia existente das distribuidoras cujos consumidores migrarem para o mercado livre A unidade organizacional ressaltou que com a lei 12.783 de 2013 os assim denominados consumidores especiais ou seja os consumidores ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesse ou de fato ou de direito cuja a carga fosse maior ou igual a 500 kWh passaria a ter que observar os prazos de carências constantes dos artigos 15 e 16 da 9074 de 95 para eventual retorno ao atendimento cativo ou seja 5 anos ISRM recomendou então que a alteração normativa deveria ser instrumentalizada mediante ajustes nas regras de comercialização aplicáveis ao MCSD aprovados pela resolução 578 de 2013 com vigência imediata verificifica-se que a proposta consiste simplesmente em substituir a expressão consumidores potencialmente livres por consumidores nas regras do MCSD entretanto a Abracel a Cogen a única a Abrage questionaram a possibilidade jurídica de que as novas regras fossem aplicadas aos CCARs de energia existente decorrente de leilão realizado e em vigor argumentário com o artigo 29 do decreto 563 de 2004 deveria ser interpretado restritamente o que afastaria a aplicação aos consumidores especiais bem como que a redução comprometeria a equação econômico-financeira dos CCARs e traria cenário de insegurança jurídica ao mercado a Procuradoria rebateu tais alegações reproduzindo-se os seguintes trechos do parecer 219 de 2016 que a natureza do consumidor especial não difere portanto daquela dos consumidores que possuem carga igual ou superior a 3000 kW e que são atendidos em tensão de 69 afinal pondera a Procuradoria ambos podem escolher o fornecedor de energia deixando de ser cativo e além disso ambos são potencialmente livres e caso escolham abandonar a condição de cativo torna-se-ão consumidores livres e aqui eu reproduzo todo o parecer da Procuradoria que conclui que a proposta da área técnica pode ser aplicada imediatamente inclusive sobre os contratos vigentes porque não afeta as clausas econômicas dos contratos de comercialização já que não diz respeito a preço de energia contratada inicialmente inicialmente essa relatoria entendeu que com quanto a Procuradoria tenha opinado ser juridicamente possível aprovar a convigência imediata os ajustes que visam esclarecer a possibilidade de reduzir os CCARs de energia existente em razão da migração de consumidores especiais para o ACL seria adequado que tais regras vigorassem apenas a partir de 1º de janeiro de 2017 ainda que com aplicação as CCARs em vigor para que as partes envolvidas dispusessem de tempo suficiente para assimilar as regras e realizar os preparativos necessários ocorre que após considerar os argumentos apresentados pelos agentes setoriais e as respectivas associações sobretudo nas sustentações orais da sessão em que pautei esse processo e também nas petições e nos pareceres que foram juntados aos autos bem como considerando o debate entre os diretores na 17ª reunião público ordinária quanto internamente julga-se mais razoável e prudente reconhecer que a interpretação reiterada da administração era no sentido de que consumidores potencialmente livres eram aqueles que mesmo preenchendo os requisitos de carga e tensão previstos nos artigos 15 e 16 da lei 974 não optaram por migrar para o ambiente livre para adquirir energia elétrica de fonte incentivada ou não de qualquer agente de geração a expressão portanto não incluía os denominados consumidores especiais que caracterizariam categoria diversa observa-se que nos termos da lei 9784 de 99 que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal deve-se adotar a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento ao fim público e que se dirige vedada a aplicação retroativa de nova interpretação então no caso avalia-se que a interpretação apresentada pela SRM chancelada pela procuradoria que consumidor especial como espécie de consumidor livre é a que melhor garante o entendimento a finalidade pública pretendida pela legislação e pela regulamentação setorial razão pela qual deve ser privilegiada deve-se todavia diante de razoável dúvida em homenagem à segurança jurídica e à estabilidade regulatória evitar a aplicação da nova interpretação ou seja evitar a aplicação retroativa da nova interpretação preferida assim essa relatoria propõe que as alterações normativas recomendadas pela SRM sejam aplicadas apenas aos CCARs decorrentes de leilões de energia existentes realizados após a sua publicação ou seja a gente aqui se apresenta sensibilidade dos argumentos que foram trazidos em diversas sustentações orais que foram promovidas na sessão em que trouxemos essa matéria ao debate pela primeira vez quanto ao pedido da Abrade de que fosse reconhecida como involuntária a sobrecontratação de energia decorrente de migrações de consumidores especiais em 2016 pedido que teve adesão de outras sustentações orais ou seja que fosse considerar que essas migrações de consumidores especiais em 2016 até a data de entrada em vigor da norma em debate seja que esteja em tratamento voluntário registra-se que essa matéria não foi objeto da audiência pública portanto não foi aberta a oportunidade para manifestação de terceiros interessados notadamente os consumidores cativos sequer essa matéria também foi analisada pela SRM e as demais unidades organizacionais da ANEL acresce-se que a redução de CCAR de energia existente não era a única ferramenta à disposição das distribuidoras para gerenciar os respectivos níveis de contratação razão pela qual se entende que cada caso deve ser individualmente analisado então aqui a gente não está abordando análise mas sinalizando que cada caso deve ser individualmente analisado assim por não ser recomendável julgar em abstrato entende-se que as distribuidoras eventualmente interessadas devem solicitar individualmente o reconhecimento da respectiva exposição involuntária demonstrando a utilização das demais possibilidades à sua disposição ou seja de ter exercido ao extremo as possibilidades que detinham para haver a descontratação caberá então a SRM avaliar os eventuais pedidos e caso compreenda que foram apresentados argumentos suficientes para eventual mudança das regras subterá a proposta diretoria colegiada para abertura da necessária audiência pública e por fim destaca-se que os demais aspectos da proposta submetida à audiência pública 85-2013 e as correspondentes contribuições recebidas serão oportunamente avaliados porque estamos apreciando agora apenas a questão do abatimento ou não de CCAR devido à migração então o restante do tema oportunamente será apreciado pelo colegiado dos demais temas da AP 83 85 confluco então nessa análise considerando que consulta o processo 48500-00-0819-2011-23 voto pela emissão de resolução normativa minuta anexa para alterar as regras de comercialização aplicáveis ao MCSD e os respectivos procedimentos de comercialização para permitir a redução de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado decorrente de leilão de empreendimentos existentes realizados após a publicação da resolução em razão da migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre o que é que nós evoluímos em relação à minuta anterior primeiro o momento da eficácia da norma que ao invés de ser 1º de janeiro de 2017 passa a ser a partir da publicação da resolução o segundo é sobre a questão da descontratação que foi o grande tema de mérito da norma então a descontratação vai ocorrer para os contratos de energia existente firmados em leilões posterior à edição dessa norma e o terceiro que foi o pleito do segmento de distribuição que é a migração que já ocorreu tenha tratamento involuntário isso não foi objeto da audiência pública e não foi objeto da análise da agência então nós não temos condições de encaminhar uma proposta agora agora já sinalizamos no voto que caso alguma distribuidora entenda a necessidade de tratamento involuntário que apresente a proposta da SRM e demonstre que exerceu todo o esforço para a descontratação uma vez aferido isso a SRM vai poder ter uma análise conclusiva sobre a matéria é o voto em discussão eu penso que aqui eu concordando com o relator foi uma evolução importante essa questão do sinal da estabilidade da segurança jurídica da estabilidade regulatória eu acho que ela alcançar só os novos contratos eu compreendo que é um encaminhamento mais apropriado ainda que possa juridicamente ter uma interpretação que poderia alcançar os demais mas eu acho que existia no mínimo a dúvida então eu acho que a disciplina para valer só para os novos contratos eu concordo com essa evolução e também concordo com essa possibilidade do tratamento como exposição involuntária mas que não dá para discutir em tese porque cada empresa o conjunto vamos dizer assim dos diversos outros fatores é que vai levar essa análise da condição de ter uma sobrecontratação involuntária ou não então eu acho que também o encaminhamento está adequado até porque não foi mesmo objeto de análise do âmbito dessa audiência pública e não é só por essa razão da migração por outras razões a distribuidora tem uma situação de sobrecontratação que está sendo tratada nos diversos processos que está enfrentando essa questão eu só queria também registrar a importância primeiro da sustentação oral daquela reunião anterior acho que aquelas contribuições foram importantes a decisão de tirar de pauta que também foi importante e os melhoramentos foram apresentados agora parece que do ponto de vista do questionamento legal essa dúvida não existe até porque nós estamos aplicando para os nossos contratos e acho que do ponto de vista de contemplar o que foi apresentado também foi contemplado portanto eu acho que a decisão é uma decisão correta e mais adequada e oportuna para esse momento então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por alterar as regras de comercialização aplicada ao mecanismo de compensação de sobras e déficit MCSD e o respectivo procedimento de comercialização para permitir a redução de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado decorrente de leilões de empreendimentos existentes realizados após a publicação da resolução dessa resolução que está sendo discutida em razão de migração de consumidores especiais para o ambiente de contratação livre próximo item